Olá amigos do xadrez, hoje nós vamos ver o campeonato brasileiro de 1940 em que o Walter Oswaldo Cruz deu troco no Trompovsk que tinha ganho em 39 e recuperou seu título de forma brilhante. O campeonato teve uma torneio de seleção em que o Walter Oswaldo Cruz ganhou deixando o Joaquim Caetano Neto segundo colocado que foi uma surpresa. A final foi combinado um match de 10 partidas, mas não foi necessário as 10. Estava 5,5 a 1,5 já na sétima, então passou de 50% e o Walter Oswaldo Cruz recuperou seu título. A partida que nós vamos ver é uma partida muito instrutiva, muito interessante. É o Otávio Trompovsk com as brancas e o Walter Cruz com as pretas. Depois de d4, d5, cf3, cf6, c4, e6, chegamos num gambito da dama. Cavalo c3, bispo e7, bispo g5, roque e3, cavalo de bd7, torre c1, c6, dama c2, cavalo e4. Chegamos aí na posição chave, bem comum dessa variante. As pretas querem se libertar aqui, usando esse contra-ataque central aqui. Mas aqui o Trompovsk jogou um lance bem ao estilo dele, que era um jogador bem excêntrico, mandou um h4. E parece que esse lance é um grande erro, porque o rei está no centro. E agora, onde que ele vai colocar esse rei, já que está a ala do rei debilitada, com o lance h4, e a ala da dama, e não pode fazer o roque mais. Já moveu a torre. É curioso, que não é tão fácil explorar isso. Não tem uma forma muito simples de explorar, seria uma debilidade muito a longo prazo. Mas o Walter Oswaldo Cruz mandou direto f6, ultralógico, ele quer abrir o jogo para explorar o rei no meio. Bispo f4 e e5. Claro que as brancas não querem abrir o jogo, elas não querem trocar peões aqui no meio. Então, elas tiram o bispo, bispo h2. Cavalo toma c3, esse cavalo estava caindo aí, o peão ia cair depois que o branco tomasse, então ele tomou. Dama toma c3, e4. Cavalo d2, f5. A ideia do Walter, de pretas, é mandar esse f4 aqui em algum momento, tudo de acordo, né? C toma d5, c toma d5. E agora aqui ele jogou dama b3. Um lance bem interessante, né? Crava esse peãozinho aqui, ó. Uma linha para exemplificar, que apesar da estranha posição, as brancas não estão tão mal, é que depois de h5, bispo g5, para apoiar o f4, bispo c7, dama f6, bispo e2, f4, vem dama b3 contra atacando o peão de d5. E se por acaso ele defende esse peão, pode simplesmente jogar. E toma f4, bispo toma f4, bispo toma f4, torre toma f4. E agora tem um surpreendente cavalo c4. E não pode tomar o cavalo, porque depois de bispo toma cavalo, a dama vai cair por causa do rei e da dama na mesma linha. E o cavalo do branco vai parar lá em e3, com posição muito boa. Joga esse cavalo em e3, vai pressionar o peão de d5. E o peão de f2 pode ser defendido, por exemplo, com a torre f1. Mas ele optou para o dama b3, cavalo f6, defendendo o peão de d5. Bispo e5, e as pretas jogam um lance bem criativo aqui, bispo d6. permitindo, bispo toma f6. E o peão vai cair de d5. Mas depois de bispo toma f6, segue torre e toma f6. E se dama tomar, bispo e6. Um fortíssimo contra-ataque aí para as pretas, que agora sim estão jogando f4. Um ganho de tempo aqui. A dama vai ter que sair. A situação vai ficar um pouco perigosa. Ou um pouco não, né? Vai ficar muito perigosa, com muito contra-jogo aí para o preto. Já que o branco está mal desenvolvido. Mas ele jogou simplesmente, bispo e2. E depois de, dama e7, bispo toma f6, torre toma f6, dama toma d5, cheque. Bispo e6. As brancas ganharam o peão. E agora é a vez das brancas saberem, escolherem o local exato para tirar essa dama. E ela resolveu tirar a dama para a5. Mas era melhor ter tirado essa dama para b5. O motivo disso é o seguinte. Se tirar a dama para a5, Segue bispo b4, ganhando um precioso tempo em cima dessa dama. Dama a4, f4. E a situação das brancas aí está bem perigosa. Mas essa é uma daquelas posições aparentes. Parece que elas estão muito mal, mas não é verdade. Elas têm recursos aqui. Olha que interessante. A gente joga a3 para expulsar o bispo daqui. Bispo toma d2, rei toma d2. F toma e3, f toma e3. Torre f2. A posição parece desesperadíssima para as brancas. Já que está cravado o bispo. Está vindo aí bispo g4. Efetivamente, é bem difícil jogar essa posição com as brancas. É uma posição que o ser humano vai ter muita dificuldade de jogar. Mas aqui tinha um recurso muito interessante. Que é a torre de cf1. Deixando o peão cair. Porque depois de torre toma g2. Torre de hg1. A ideia de todo esse plano aí. É terminar com a pressão das pretas em cima do rei. E conseguir alguma forma de contra-ataque. Então, por exemplo. Se ele troca as torres. Torre toma g1. Torre toma g1. Dama toma h4. Parece que o preto vai ficar ganho aqui. Ele joga dama b5. Se b6. Dama c6. Explorando as peças desprotegidas. Se g6. Para neutralizar o ataque em g7. Dama toma b7. Atacando a torre. A torre vai ter que sair. E na pior das hipóteses aqui. Está caindo o peão de arna. Com forte contra jogo das brancas nessa posição. Não sei nem se é necessário tomar esse peão exatamente agora. Mas depois de torre f2. O branco resolveu segurar o material com g3. E bispo g4. Parece que a fatura já está liquidada. Só que não tem muita emoção aí pela frente ainda. Torre de h1. Necessário defender esse bispo. Torre de af8. Dama c4. Cheque. Rei h8. Rei d1. Bispo é 6. Dama c5. Querendo trocar as damas. Dama d7. Rei d2. Bispo g4. Depois de algumas manobras aí. A gente reparou que não é muito fácil explorar essa cravada. Então por isso que o branco ainda está no jogo. Aqui o branco deveria ter jogado dama e5. Colocando pressão no centro. E ao mesmo tempo preparando torre c7. Daria muito contra jogo e tinha muito jogo pela frente ainda. Só que ele jogou torre c2. Já preocupado com a posição do rei. E pensando em defender aqui. Dama f7. Dama f7. Mais peças para o ataque. Dama c4. Dama f3. A posição parece extremamente perigosa para as brancas. Mas se você parar e analisar com calma. Não tem uma forma de ganhar direto ainda. Na forma de ganhar. Seria ganhando os peões da ala do rei. Para tentar valorizar um final. Coisa que não é tão fácil assim. O branco vai ter contra-ataque na ala da dama. Aqui por exemplo. Ele poderia ter jogado. Rei d1. Para descravar o bispo. Claro que ia cair os peões sim. Mas jogou torre c3. Um lance um pouco difícil de entender. E agora as pretas poderiam simplesmente jogar o dama toma g3. Dama toma h4. Com uma vantagem no final. Mas surpreendentemente o Walter Cruz fez um lance muito sinistro aqui. Ele jogou torre f6. No lugar de tomar o peão jogou torre f6. Que cria temas na última fila. O que ele pode ter pensado aqui. É que não tem perigo. A torre pode voltar. E o bispo ainda controla. C8. Mas. O branco agora. Poderia aproveitar esse lance. Para jogar rei c1. Porque o. O preto está defendendo f8. Mas ele larga o bispo aqui. Porque agora se tomar. Por exemplo. Se o torre toma a2. Não deve tomar. Dama toma a2 exclama. E agora o grande problema para as pretas. Porque se dama toma a dama. Pode jogar torre toma a dama. Que o bispo não pode sair de g4. Muito interessante né. Agora o detalhe. É que a dama toma a dama. E não torre toma a dama. Por causa de dama f1. Cheque. A dama ainda controla f8. Aqui o bispo está tomando a torre. E é o fim né. O rei vai ter que sair do cheque. Incrível né. Rei c1 aí. Continuava no jogo. Por causa desse lance. Torre f6. Aí ele jogou rei d1. E agora ficou completamente perdido. Depois de torre toma a2. Dama toma a2. Aqui ele já abandonou. No torre toma a2. Mas. Se tomar de torre. Vai ficar cravada. Depois eu jogar a dama. F1. E se tomar de dama. A dama fica cravada né. E não tem perigo. Nenhum cheque aqui embaixo. Que ele vai tomar. Não vai ficar com material a mais. Por exemplo. Se torre cheque. Ele pode simplesmente tomar. Fica com o bispo a mais. Aí o final está muito ganho. Interessante. Instrutiva a partida. E o Walter Cruz. Grande personagem. Como o Orstávio Trompowski. Também no nosso. Xadrez brasileiro. Recuperou seu título. Em 1940. Valeu por assistir. E pessoal. Até. O próximo. Xadrez brasileiro. Um xadrez brasileiro. Obrigado.